Aqui no canal eu sempre falo sobre as espécies de como treinar o seu dragão. Quem me acompanha sabe, eu já falei sobre praticamente todas, portanto, nesses últimos dias eu recebi alguns pedidos, principalmente nos comentários e no Discord em relação aos vikings da franquia. Depois de pensar bastante, eu achei legal essa ideia, por isso eu resolvi criar uma nova série aqui no canal chamada Guia dos Vikings, nada mais do que um quadro onde eu vou falar sobre os personagens humanos de como treinar o seu dragão. Até porque eu sempre falo das espécies e tudo e acabo deixando de lado os principais personagens da franquia. Então, nesse primeiro episódio, eu vou falar de uma viking muito famosa. Muitos já viram pelo título, então hoje vocês vão conhecer tudo sobre a Astrid. Quem são seus pais, a importância dela e muito mais. E espero que gostem desse vídeo e agora sem mais enrolação, vamos começar! A Astrid Hofferson, uma viking guerreira e diferenciada que nasceu e cresceu na ilha de Berk. Ela pertence à família Hofferson, um clã muito famoso nesse universo e pode ser vista pela primeira vez em Como Treinar o Seu Dragão. No caso, o primeiro filme da história, onde foi apresentada com seus 15 anos de idade como uma viking destemida que junto de seus amigos estava passando por uma fase de treinamento. Aliás, ela queria substituir seus pais na guerra e tinha como objetivo ser a melhor matadora de dragões da ilha. Assim, conhecemos a Astrid. Uma personagem de temperamento forte que, por sinal, não gostava nem um pouco do soluço. Enquanto ele tinha uma queda por ela e tentava sempre que podia trocar um papo, apesar de ser ignorado na maior parte das vezes. Como eu falei, a Astrid foi crescendo ao longo da história junto com os outros cavaleiros. Ou seja, vimos ela desde criança até a sua fase adulta lá no final da trilogia. Mas antes de falar sobre isso, vamos tentar entender a importância dela na história. Uma curiosidade bem legal é que a Astrid não existe na franquia original. Ela foi criada depois, com o surgimento dos filmes. Inclusive, ela é tão importante nesse universo que apareceu em literalmente todas as obras até hoje. Podendo ser vista em quase todos os episódios de Corrida Até o Limite, Defensores e Cavaleiros de Berk. Então, aí já dá pra entender que ela não é uma simples viking como muitos pensam. Afinal, desde o início dos filmes, ela sempre teve um destaque maior. A Astrid teve uma evolução notável a cada filme, série e tudo que envolve esse universo. Pois ela deixou de ser uma pessoa que pensava em si mesma e passou a acreditar mais no Soluço. Mas não ache que isso ocorreu do nada. Na verdade, ela caiu na real quando viu Banguela pela primeira vez. Quem prestou atenção no primeiro filme lembra que ela já desconfiava do Soluço e começou a vigiar ele pra todo lado. Até que um dia ela seguiu o Soluço pela floresta e acabou se deparando com o temido Fúria da Noite. A curto modo, ela não entendia porque o Soluço tinha um dragão ao seu lado e até tentou fugir. Porém, o Soluço levou ela pra dar uma volta e fez ela mudar de pensamento. A partir daí, a história muda por inteiro. Pois eles descobrem o vulcão da rainha e tudo vira de cabeça pra baixo. Enfim, o resto vocês sabem, mas em relação a Astrid, a partir desse momento, a gente viu o quanto ela se preocupava com ele. Revelando que desde o primeiro filme, ela já tinha um certo vínculo com o Soluço, depois desse choque de realidade. Então, uma de suas funções na história foi ajudar o Soluço em literalmente tudo o que ele precisava. Tanto no fator emocional quanto físico, nas batalhas e principalmente apoiando ele nos momentos difíceis. Esse papel se torna ainda mais importante no segundo filme, quando temos a morte do estoico. Provando mais uma vez que a Astrid não foi uma simples personagem, e sim o braço direito do Soluço. A pessoa que sempre esteve ao lado dele, independente da situação. Lembrando isso depois daquele momento no primeiro filme. Apesar de tudo, a Astrid amadureceu também, e isso é fato. Por isso, o comportamento dela mudou. A maneira como ela pensava mudou e com o tempo acabou se tornando uma guerreira muito habilidosa. Pensando sempre nos amigos e no Soluço antes dela mesma. E isso foi reforçado pela Valka no final da trilogia. Onde a Valka diz que a Astrid era o pilar do Soluço e precisava ficar ao lado dele nas tomadas de decisões. Portanto, isso não diminui ela, até porque a Astrid conseguiu se destacar sozinha e ganhou carinho do público através da sua evolução. Agora que todos sabem mais sobre ela, uma pergunta que eu recebo desde muito tempo atrás é em relação à família da Astrid. No caso, sua mãe e seu pai, os representantes da família Hofferson, que por sinal, quase ninguém conhece. Por mais que a gente conheça a Valka e o Stoico, as pessoas sempre tiveram dúvida em relação à família dos outros cavaleiros, principalmente da Astrid. Até achando que eles nunca foram mostrados. Portanto, é agora que eu falo que na verdade eles apareceram sim. Inclusive, podem ser vistos no terceiro filme da trilogia. Mas antes de revelar quem são eles, coloca nos comentários qual o seu cavaleiro preferido. E escreve também se você já sabe quem são os pais da Astrid. Agora, pessoal, pra quem nunca viu eles, eu vou tá deixando aí na tela. Bom, aí tá o senhor e a senhora Hofferson, o pai e a mãe da Astrid. Como eu falei, eles acabaram sendo incluídos apenas no último filme e só podem ser vistos em dois momentos. No primeiro, desviando da cauda do Destripador Rubro e depois, na cena do casamento. Provando que realmente são eles, até porque à direita nós temos a Valk e o Bocão. Representando a família do Solucio, no lado esquerdo, o senhor e a senhora Hofferson. Inclusive, pra quem tem dúvida, é só observar, são os mesmos personagens e isso já foi confirmado. Bom, espero que tenham entendido e agora vamos falar do casamento da Astrid com o Solucio. De fato, isso foi um marco na franquia e só reforço o quanto ela é importante nesse universo. Além de que ela se tornou mãe de dois filhos. No caso, a Zephyr e o Nuffin, que apareceram no final do último filme, no curta-metragem De Volta ao Lar. Onde também podemos ver a Astrid e a sua nova vida junto com o Solucio. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre a história da Astrid. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai estar passando aí na tela e não esquece de conferir depois o meu perfil no TikTok. Na descrição, como sempre, eu vou deixar o link do Seja Membro junto com o meu servidor no Discord. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.